Macacos me mordam, vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin e mercados galera e como é que a gente pode então se preparar para essa quinta-feira que a gente vai ter a divulgação do CPI e está todo mundo ansioso para esse dia eu vou comentar para vocês aqui agora nesse vídeo a minha estratégia comentar aqui também porque você não deve ser esse trader aqui vou apresentar para você esse trader aqui no vídeo de hoje para você conhecer porque infelizmente a maioria das pessoas que estão nesse mercado operam aqui dessa forma então vamos dar uma olhada aqui pessoal, não se esqueça então de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ativa as notificações também participe aí do grupo do Telegram, vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo pessoal então a gente pode ver aqui a SP500 ainda não perdendo esse último fundinho que ela fez mas bem próximo aqui de perder né galera, está bem complicado, a SP500 não conseguiu manter essa alta aqui e aconselho também vocês assistirem também o vídeo do professor Edgar quem não assistiu, assiste aí, vou deixar o link aqui em cima, bem bacana a análise do professor Edgar mas pessoal, então o Bitcoin ele está aqui ainda numa situação eu diria muito boa ainda pelo que a SP500 está fazendo e outros mercados também, o Bitcoin continua segurando essa zona aí dos 19 mil dólares, é uma região extremamente importante eu comentei para vocês no último vídeo que eu acredito que o Bitcoin para ele voltar a subir a gente tem que buscar liquidez aqui abaixo e esse vai ser um foco aqui um pouquinho desse vídeo e mostrar para você porque a maioria das pessoas aí, traders acaba perdendo também perdendo dinheiro aí no mercado né então na verdade a gente tem algo no nosso cérebro aí tá que eu vou explicar para você um pouquinho aqui nesse vídeo obviamente é uma coisa bem superficial, usando aqui um pouquinho de humor tá então fica até o final do vídeo, vou explicar aqui para que você entenda que as pessoas acabam sempre shortando no lugar errado e também comprando no lugar errado né como funciona o trading né então galera, para mim, para o Bitcoin voltar a subir na minha opinião ele tem que buscar essa liquidez aqui abaixo tá acho que a chance maior na verdade é disso aqui acontecer né o Bitcoin fazendo esse rompimento aqui né eu falei para vocês no último vídeo, cuidado com essa região dos 21 mil dólares tá vou comentar para vocês sobre isso porque aqui a gente pode ainda ter essa armadilha dessa região dos 21, eu estou realmente preocupado aqui com esse rompimento que a gente pode ter o Bitcoin fazendo exatamente isso tá eu estou avisando já sobre isso, já falei para vocês no outro vídeo a gente dá essa subida aqui ó e todos os traders aqui, esses traders aqui que eu vou comentar para você ó vão acabar então, ficar interessados aqui em fazer compras né a gente operar esse rompimento tá e está extremamente perigoso que a gente pode ter exatamente isso aqui acontecendo tá então galera, por que eu estou dizendo isso para vocês né por dois motivos né, dois motivos eu já vi várias vezes isso acontecendo tá, várias subidas aí né a gente vê a subida, a gente tem um rompimento antes do Bitcoin continuar caindo a gente tem um pump aqui ó uma subida né, pega a liquidez necessária e depois vende né no pior lugar, as pessoas compram no pior lugar possível e depois o Bitcoin devolve tudo né a gente vê isso aqui em vários momentos aqui ó antes de uma grande, uma descida aqui grande a gente tem uma forte subida né pessoal eu vi várias vezes acontecendo aqui, por exemplo ó também aqui ó aqui foi se não me engano até um, tem um rompimento aqui essa região dos, aqui ó dos 27 mil dólares se não me engano foi por aqui tá, que eu acabei inclusive fazendo uma compra aqui depois fiquei preso porque o meu stop aqui não foi posicionado em algumas exchanges então a gente sempre tem essa subida forte antes de uma queda aí tá, pro, pro, no preço né aqui a gente pode ver também outra né o caso de teve um pump forte antes de uma queda tá então galera, tomem cuidado aqui tá essa é a questão toda, a região dos 21 mil dólares 21 mil dólares né, uma região extremamente perigosa eu aconselho você a ficar atento pra você não ser pego nessa armadilha eu fiz um vídeo no canal aqui falando sobre essa armadilha tá vou tentar deixar o link aqui em cima aí pra vocês e por que eu quero dizer isso tá, por dois motivos então a gente pode ver aqui primeiro indicador de sentimento a gente tem aqui o long short ratio aqui subindo muito forte tá, aqui em 3 com o Pinterest que subiu mais ainda galera a gente já tava alto com o Pinterest, subiu mais ainda né então isso aqui denota bastante risco aqui pra gente tá é, e isso não quer dizer que o preço não possa buscar essa região dos 20 mil dólares se a gente tiver um dump forte a gente pode o Bitcoin subir né, prevendo aqui o pior já subir pra deixar, fazer as pessoas que elas comprem no pior lugar possível antes do preço cair, tá bom e daí que vai entrar aqui esse trader que eu vou explicar pra você aqui quem é esse trader aqui, tá então galera, primeiro isso aqui é o indicador de sentimento depois a gente pode ver aqui nos hitmaps de liquidação da BitMEX a gente vê aqui ó, BitMEX 21 mil dólares eu comentei pra vocês também os pools de liquidação aqui do 12 horas, tá aqui a gente tem o 12 horas aqui mostrando que tem liquidez formando até a região dos 15 mil dólares inclusive ó, é o suporte do vídeo do professor Edgar Moraes tá, quem não viu aqui o vídeo do professor Edgar Moraes ele mostrou que tem um suporte interessante nessa região dos 15 mil dólares achei bacana de ter visto isso eu tô interessado nessa zona dos 15 mil dólares também porque é a região do CPR mensal eu falei ontem pra vocês aí são níveis ali dos pivôs do CPR mensal, tá então dê uma olhadinha no vídeo de ontem, quem não assistiu vou deixar o link aí em cima também e... então galera, essa região dos 15 mil dólares tá formando bastante liquidez no 12 horas aqui pra baixo, né então a gente tem liquidez formando também nessa zona aqui dos 21, que já tava antes aqui ó nos 7 dias bastante liquidez até essa região dos 20 mil dólares então o preço pode subir aqui né fazer essa galera que tá aqui já nos seus shorts aqui, tá ganhando dinheiro aqui se acabar sendo estopada até inclusive nessa região e depois a gente ter esse dump aí, tá então olhando aqui também inclusive de um mês a gente vê que tem uma forte zona aqui dos 21 mil dólares e bastante liquidez até essa região dos 15 mil e 500 dólares, tá então eu já falei sobre essa margila aqui no mercado de novo, não quer dizer que isso aqui vai acontecer mas eu já vi várias vezes o Bitcoin fazendo isso, tá então tome bastante cuidado aí galera, tá eu vou estar interessado em shortar nessa região dos 21 mil dólares e tenho certeza que a maioria das pessoas vão estar provavelmente fazendo o contrário pode ser que eu me dê mal né, em relação aos demais pode ser que eu me dê mal mas eu já vi várias vezes aí isso acontecendo, tá e gosto de fazer o contrário da maioria aí, tá e como o Bitcoin como o Bitcoin me premei me dá prêmios aí, né quando eu consigo ver aí coisas além que as pessoas estão vendo porque a maioria das pessoas acabam vendo só o gráfico, né só o gráfico e aí que tá o problema, tá galera então só passando aqui no Bitcoin rapidamente esse gráfico aqui, ó essa região dos 21 mil dólares que a gente tem aqui resistência no VPVR 21.200 aqui, tá então a gente pode ter esse rompimento aqui pra cima antes de fazer uma queda, tá tome cuidado de novo aqui só passando pra vocês os níveis do CPR mensal né, então a gente tem aqui até a região aqui dos 20.500 a gente tem resistência né, e depois aqui a região lá dos a região aqui que a gente tem pro CPR aqui nos níveis nos níveis S1 aqui, S2, S3 a gente tem aqui então 17.400 17.500 depois aqui a região dos 15.500 dólares tô bem interessado em me posicionar aqui nessa região dos 15.500 tô colocando ordens nessas regiões aqui tá galera, fazer compra eu acho que o cenário tá ainda ruim tá bastante ruim eu acho que a inflação vai ser uma coisa que vai ser complicado de de controlar eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre a inflação porque eu acredito que vai só piorar com o aumento do taxa de juros as coisas vão só virar uma bola de neve né vou deixar o link aqui em cima também pra essa análise acho que foi a mesma anterior aí tá que eu falei sobre 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 a inflação que foi aquele vídeo do o podcast do Petro Schiff então galera as coisas tendem só a piorar o macro tá ruim a gente tem vendo também aí a questão da Ucrânia que só piora tá o mundo não está muito bom para os ativos de risco nesse momento mas para mim aí me expor no Bitcoin nessas regiões aqui não estou falando fazer a win nessas regiões eu não acredito que aqui possa ser o fundo para o Bitcoin tá mas é uma zona que eu vou estar interessado em me expor e me expor no Bitcoin estou com ordens posicionadas aqui tá basicamente isso mas tem o caixa para o Bitcoin caso eu vá buscar a região lá dos 12 mil dólares tá tem caixa aqui inclusive tem um nível de CPR aqui na região dos 12 mil e 800 tá bom isso para o mês de outubro né próximo mês a gente vai mudar esses níveis aqui dos pivôs mensais do Bitcoin tá galera então pessoal basicamente aí o que eu tenho para vocês em termos de análise técnica não vou quebrar muita cabeça de vocês aqui nisso tá o DXY aqui também é importante ficar de olho aqui a gente tem então ele está parece que querendo voltar a testar e romper essa resistência está muito forte realmente o dólar em relação a outras moedas então realmente vamos ver se o dólar consegue vai fazer esse pivô aqui na verdade esse pivô de alta aqui né e continuar essa subida até puxar tempos aqui outros tempos gráficos aqui vamos dar uma olhadinha no semanal o que eu estou achando complicado aqui no dólar é que está me deixando aqui um pouco bearish aqui no DXY a gente tem divergências fortes aqui nos semanais divergências bearish enquanto aqui nas pequenas a gente tem divergências bullish tá pessoal então isso é uma coisa que me deixa assim me deixa mais bullish com o mercado mas eu acho que o mercado também está buscando aí um pouco de buscando fundo aqui as pessoas já estão já corrigimos bastante esse 20% a SP500 então abaixo disso aqui a gente vai ter um crash mesmo forte e eu acredito que é o cenário mais possível para SP500 e Bitcoin na minha opinião pode buscar aí mas estou comprando me expondo pessoal porque acredito que a gente pode ter ainda um forte bear market rally uma subida forte para o Bitcoin em algum momento eu vou estar exposto ao Bitcoin preparado para vender em regiões de Fibonacci que eu vou comentar para vocês mais diante nos vídeos então deixe que like para apoiar se inscreve ativa as notificações para você não perder que eu vou estar aqui sempre informando vocês da minha estratégia aqui de trade pessoal então só para antes de falar aqui sobre esse cenário aqui explicar como esse trader aqui funciona não se esqueça aí também pessoal vou deixar para vocês aqui abaixo do vídeo aqui o link para você criar sua conta na PrimeSBT vou deixar o link aqui abaixo cria sua conta muito simples conheça a corretora a corretora está apoiando aqui meu canal para fazer cada vez mais conteúdos você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você operar na corretora lembrando que você pode operar inclusive SP500 índices commodities forex tudo usando essa margem em bitcoin beleza então link aqui abaixo na descrição e comentário fixado qualquer dúvida manda mensagem no telegram que eu ajudo vocês aí então galera o que está acontecendo aqui porque as pessoas geralmente operam como esse ser aqui como esse macaquinho aqui isso é uma coisa que eu tentei pensar aqui como explicar para vocês e é uma coisa que eu cometi muito esse erro aqui no passado como é que funciona aqui o que acontece esse macaco aqui vamos dizer que ele é vou chamar de babuíno uma palavra que eu gosto um pouquinho mais ele é assim ele vê aqui o babuíno ele vê esse preço subindo aqui ele acaba brilhando os olhinhos ele brilha os olhinhos quando vê o preço subindo ele tem uma o que acontece com ele ele tem uma ativação neural ativa alguma coisa ele tem que tomar uma ação opa está subindo coisa boa aí tem coisa boa é como eu vejo as pessoas do telegram falando as pessoas do telegram estão ali pô está subindo aqui está subindo o cara já quer pular pular dentro então quando o cara macaquinho aqui o nosso babuíno vê esse preço subindo porque ele tem uma ativação neural ele quer pular dentro ele faz exatamente isso aqui ele vê o preço subindo pum ativação neural e daí pessoal o que acontece o que acontece aqui basicamente é isso ele vê o preço subindo olhou, olhou o preço subindo e vai tomar ação bota a ordem de compra ordem de compra e vê o preço subindo só o que acontece com esse cara aqui ele compra no pior lugar possível é o cara aqui da BitMEX que faz exatamente isso ele vai aqui e faz exatamente essa compra aqui da BitMEX compra nessa região dos 21 mil dólares vê o preço subindo nessa aguenta e vai comprar no pior lugar possível então ele vê o preço subindo bota a ordem de compra o que acontece com o nosso babuíno aqui o que acontece com o nosso babuíno fica desesperado que o preço começa a cair desesperado aqui desesperado o que eu fiz meu Deus do céu daí começa o desespero pessoal é totalmente liquidado e o babuíno aqui BitMEX aqui liquida ele vai trabalhar aonde pessoal onde ele vai trabalhar aqui esse babuíno vai pular pro McDonald's então caras não seja esse babuíno tome muito cuidado aqui eu acho que realmente inclusive em cripto a gente vê bastante memes dos apes dos macacos porque infelizmente o mercado é assim quer uma prova grande que o mercado tem muito babuíno aqui olha só quanto babuíno tem esse mercado olha só galera o grupo Telegram aqui do canal e as visualizações do canal também quando o Bitcoin tava lá na região dos 50 60 mil dólares a gente tinha aqui no grupo Telegram mais de 13 mil pessoas olha só quantos tem agora 8.700 não tô dizendo que todo mundo aqui não tô ofendendo ninguém longe disso só um exemplo infelizmente a maioria das pessoas são ativadas pra comprar no pior lugar possível eles veem isso aqui eles veem exatamente isso o que ele vê aqui o que o babuíno vê o pump tá subindo opa Bitcoin devia ter comprado Bitcoin vai comprar onde? no pior lugar possível tá então galera parabéns a todos todos que estão ainda no grupo que estão participando tá realmente vocês são incríveis aí essa galera que tá aqui agora de olho e tá buscando se posicionar no mercado né apesar de todo o cenário extremamente bearish aí tá eu acho que não é fácil tá a gente fica ansioso eu sei como é que é quero fazer até alguns conteúdos sobre isso como lidar com a ansiedade nesses momentos aí eu sei que não é fácil principalmente pra quem tá iniciando já tive noites de sono ruins aí muito ruins né e volta e meia tem pelo menos com sono também e essa galera que tá aqui dentro pessoal vai poder com certeza na minha opinião vai tá comemorando lá em 2025 tá e os que vão chegar depois vão acabar chorando em 2025 é assim como funciona o mercado cripto né galera infelizmente tá bom então não seja esse cara aqui tá não seja esse cara aqui cuidado porque o babuíno dentro dessa cabeça vai sempre te fazer comprar no pior lugar possível vai ver o preço subindo você vai querer tomar uma ação e lembre-se desse babuíno aqui não deixe ele controlar você aí porque é assim que é como todo mundo que inicia no mercado em trading por exemplo acaba perdendo dinheiro e você não tem que deixar ser controlado por isso aqui tá você tem que pensar um pouco de frieza o preço tá caindo tá uma região que tá interessante pegando liquidez estopando liquidando as pessoas eu vou estar interessado em me expor mais subiu opa subiu demais aqui tá liquidando muita gente né vou estar aqui então vendendo né pessoal basicamente isso você lutar contra esse babuíno que você tem na sua cabeça você vai ganhar dinheiro nesse mercado beleza então é isso no mais queria agradecer vocês aí a gente se vê amanhã com certeza deixa aquele like aí pra apoiar e se inscreve no canal ativa as notificações vou deixar aqui como operar na na PrimeSBT também na Bybit estão dando aí bônus excelentes tá pra vocês aproveitarem e a gente se vê amanhã aí no feriado bom feriado a todo mundo e aí e aí e aí Tchau, tchau.